Madeira maciça e também compensada. Eu tô falando de Country Collection. Aqui você se sente à vontade e com uma facilidade incrível. Você decora a casa toda e nem sente, porque tem várias formas de pagamento. E eu vou te dar um exemplo pra deixar o dormitório, ó, aconchegante, bonito, gastando pouco. É este aqui, do jeito que você tá vendo, este armário, inclusive ele tem várias modulações, eles vão adequar de acordo com o seu espaço. Com o canto, mais essa cama de casal e detalhe, o colchão é brinde pra você. Dez parcelas de R$ 670. Tem na Teodoro Sampaio R$ 1.819 e Shopping Interlar Aricandu Vitamino Lar Center. R$ 388-6999. Uma linha de imóveis exclusiva aqui. Country Collection.